Bom dia pessoal, estamos aqui no Paraná pessoal, olha que figura mais incrível aqui, olha o tamanho desse rapaz aí gente, é um palco de gebroto hein, olha ali cara, é o nosso famoso aí, Hulk, Hulk, Hulk. Vamos aí, casas bonitas né, parece que a gente está andando aqui na Europa né, que tem construção abandonada, e o clima aqui está bom cara, 24 graus, e hoje são 14 de 10 de 2013, 9 e 12 da manhã, manhã de segunda-feira, curtindo um bom FM, vendo as paisagens aqui do sul né pessoal, nós estamos aqui, acho que era Apoti parece, não vi a placa direita ali, Mas essa época eu gosto de vir para cá hein, tranquilo, era Apoti mesmo, Apoti Ventania, né, dá uma olhadinha, é o sul do Brasil pessoal, Onde essa época aí, é uma maravilha hein, as formigas saem para fora, nada de friagem hein, do jeito que eu gosto, frio para mim é só no copo de gelo né, copo com gelo lá, Coca-Cola e outros aí né, Eu ia falar a marca lá, mas sabe que o dia é bom mesmo, Coca-Cola zero, para não engordar né, deixar a barriga aí, Vou curar o caminho dela aí né, Guaraná zero, qualquer coisa zero aí é mais chique né, refrigerante light, Vamos aí, essa aqui é a cidade de Apoti pessoal, muito bacana hein, muito bonito, Aqui é onde o Internacional também impera hein, português tem um caminhão desse aí, Acho muito bonito aí, a cabine deles né, só acho que veio o farol, o farol é muito chique, Nós vamos aí, pegaram uma brisa gostosa aí ó, 25 graus, aumentou mais um, E aí É A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.